Projetos destinados à defesa agropecuária com foco na reestruturação do setor podem ser enviados até o dia 15 de junho ao Ministério da Agricultura. Os recursos já foram liberados pelo governo federal. Todos os estados podem participar. A ideia é aperfeiçoar e modernizar os processos operacionais para ampliar o alcance dos serviços em todo o território nacional. Os detalhes estão na internet.